Boa tarde Boa tarde Tudo bom? Você que é o cara da OLX? Sou eu mesmo Pronto amigo, o carro é esse aqui É, eu tô vendo que ele tá legalzinho Agora qual é o menor preço desse carro? 30 mil Então ele tá tudo ok, né? Esse carro é bom, né? Bom? Esse carro é ótimo Eu só tô desfazendo dele pra comprar um mais novo Meu filho Você vai cair nesse papo de vendedor, hein? Esse carro é uma bomba É Dessa vez eu vou ter que concordar com o anjo Esse carro é igual a mim, viu? Como assim? Não presta não Oxi, agora você bugou minha mente Você não é o mal? Não deveria me incentivar a comprar o carro não, já que o carro não presta? Sim, meu filho Eu sempre desejo o mal das pessoas Agora a ponto de incentivar alguém a comprar um Peugeot Aí já é maldade demais, né? Onde�of Quite boa Achei B ducks